Rapaziada, antes de iniciar esse vídeo, mano, corre lá no meu Instagram, ó, júniorsty__, mano, ó Tamo com 33k, vamo bater 40k lá, tá ligado, ó Mano, aqui eu posto meu dia-a-dia, converso com vocês, tá ligado, ó Vou abrir os stories aqui pra vocês verem, ó Respondendo perguntinha, postei uma caixinha lá, ó Já vamo lá mandar suas perguntinhas pra mim aqui, ó Postei aqui, ó Aí, ó Vamo lá, ó, comenta que veio pelo vídeo que eu vou tá respondendo vocês no privado lá Corre lá E quem comentar minha última foto, ó, foi essa aqui, ó Quem comentar na última foto minha, curti, comentar, eu vou tá seguindo, tá ligado, ó Deixa seu comentário Curte a minha foto Segue lá, ó Vai tá azulzinho aqui, vai tá escrito seguir aqui, ó Você aperta seguir e dá, mano, ó Posto várias coisas aí, várias fotos Então, segue lá, rapaziada, aproveita, mano, ó Unior STY, underline, underline Corre lá, hein Quem, quem, quem seguir Vai cair um pipa no quintal, mano, ó Vamo bater 40k lá, esqueça Ai, tá perdido, ó os caras Cheio dos caras perdidos aqui, mano, ó Tô perdido Ai, olha os caras ruas saindo aqui, mano Os caras tá ruas saindo aqui, mano, ó Onde é que eu tô? Não, aí não dá não, mano, ó É o seguinte, rapaziada Ih, mano Joãozinho, ó Mano Sai daí, João Vai quebrar esse bagulho aí, João Ixi, mano Que cara gay, João Ô, Rogério Ô, Rogério Agora é sério, Rogério Ô, Rogério Não, agora é sério Você já deu a risca já, Rogério Hein? Você já deu a risca já, Rogério Eu já dei a risca do meu Iiiiiiii O meu papapá Paga 10 Ele já falou Não falou? Falou Paga 10 Falou, risca do meu Se você não pagar 10, você não vai ganhar nada na loja de pipa 1, 2, 3 Ó, então tá bom, então Não vai ganhar nada, não vai ganhar nada E esse short aí que parece uma lona Eu pago Eu falei assim pra ele Eu falei assim pra ele Que chave viadinha esse, Rogério Pago parecendo uma lona Eu pago Vai, vim, bora Paga 10 Eu pago no lugar Eu pago no lugar Ah, não, o que ele tá fazendo? Direito, direito 6 7 8 9 10 Ave Maria, mano É o seguinte, ó, Joãozinho, ó Vou precisar Vou precisar Ó, escuta, 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 escuta Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui Vou precisar da sua Ó, da sua ajuda Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? O que eu falei, então? Porque você não ganhou mais com nada É, você não tá nem aí, né? Ó, vou precisar da sua ajuda hoje Pra comprar uns pibas aqui na loja de pibas Demorou? Ó o mini caipira Mini caipira Ó lá, ó lá Tamo aqui, colamos aqui no Mineiro, rapaziada Ó Pra quem pergunta onde é a loja do Mineiro Ó, o endereço aí, ó Já vai lá, rapaziada Então, ó, vou precisar da sua ajuda hoje Demorou Pra comprar uns pibas Você vai me ajudar, João? Vai mesmo? Quero ver então, mano Ó, então, rapaziada Tá iniciando mais um vídeo no canal Já vai deixando muito like aí Se inscreve Ó Quer kitzinho? É O endereço que dá kitzinho E é nóis, ó Vou Vou te dar, vou te dar Liza Liza, demorou, ó Não me dá duas Não, dois não Safado Vamos esperar o endereço O mouse dele ali, rapaziada Pra mim pegar os meus Que eu vou pôr ali em cima, então Vai deixando muito like Se inscreve Tá cansado, mano? E por que que você enrola, então? Ganhou 3 mil jardininhas de nalho Por que que você enrolou? Cansado Mas é isso, ó Vai deixando muito like, rapaziada Se inscreve, mano Vamos ver hoje O couro vai comer E dale, mano Bora, 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 Joãozinho Cansado, bora Ó os moleque aí, ó Já dá um salve aí no vídeo aí, ó Ai, esqueça tudo Bora, Joãozinho Bora, Joãozinho Cansado Cadê, vamos? Ali, olha aqui, menino Ó, já vamos começar pelo que, João? Vamos começar pelo... Malvadão Malvadão enjoou Enjoou, malvadão, mano Mas você soltou malvadão Você não soltou malvadão? Enjoou do malvadão Enjoou do malvadão Aí não dá, não Vamos escolher um aqui, ó Vamos escolher um do brabo aqui, ó Bora ver Já bora pegar um... Olha os que tem aqui, mano, ó Bora pegar esse aqui, ó Qual? É aqui o último O último aí? Então já pega esse aí, então, Joãozinho Aí, ó Aqui, ó Já assistiu esse desenho aí, Petra? Hã? Nem sabe qual é o desenho, né? Eu sei Do vídeo, quem é esse? É o Torchifudo Torchifudo? Não é o Tor, não, mano É o Cavaleiro do Zodíaco, pô Tá moscando, hein? Ó, vamos guardar ali, ó Guarda ali em cima Isso! Ó, Júlio Ó Já ele tá com... Tá com um rau de pedra aqui Logo que bateu aqui, ó É, quero ver ele pagar aí depois Quebrar alguma coisa Qual? Desses aí? Não, desses aí não, mano Desses aí eu não gosto, não Ó, chega aí, Joãozinho Chega aí Vamos escolher umas raias aqui também, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Uma raias top aqui, ó Não, bora pegar essa aqui, ó Você gostou da amarela? Uma transparente Uma transparentona Top Ô, essa daí é minha, essa daí Ai, ai, ai Ai, ai Hã? Não, mas eu não Vou escolher outra aqui mais da hora Aqui, ó O que é que essa daqui é do quê? Ah, é do Bob Marley Qual mais que tem aqui? Cara, eu quero uma vermelhona Uma vermelhona chama Aí, ó É top, hein Essa daí é top, hein Raiz, cavaleza Raiz, mano Raiz Aê, Joãozinho Vou escolher um pipa aqui pra você, ó Esses aqui, ó Ai, caramba Calma aí Vamos pegar outros pipa aqui, ó Mano Você quer peixão? Vou pegar um pacote de peixão ali Dos tops, mano Vamos escolher uns aqui, ó Esses aqui eu não sei qual é É bambu isso aqui? Ai, ai Ah, é bambu, Joãozinho Achei que ela fibra Deixa eu ver O tanto que tiver aqui O tanto que eu vou pegar aqui No Calma Achei uns da hora aqui, ó Cadê aí? Ai, é pequena? Vamos pegar um desses aqui, Petro Oi Você quer um pipa, mano? Esse cara é osso, mano Calma aí, Joãozinho Vamos começar por parte, ó Vamos começar por parte Ó, vamos pegar saco de peixão, mano Vamos ver aqui de peixão Deixa eu ver aqui Ó, rapaziada Vamos pegar saco de peixão, mano Bora pegar três aqui, ó Calma aí, calma aí, Joãozinho Deixa eu ver qual que é melhorzinho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos pegar uns pipa aqui, ó Vamos escolher uns aqui, ó Vamos escolher uns aqui, ó Do top, dos top Ó, pega esse aqui pra mim, ó Cadê? Ó, pega esse daqui, esse X Pega aí, pra mim, esse X Xão top Pega a orelhinha aí também, ó Pega aí Achou? Achou? Cadê? Ah, mas esse Zé é feio, mano, ó E mais um, Joãozinho, aqui pra fechar, mano, ó Um vermelhinho Esse aqui, ó Não é top, não? Não achou da hora, não? Não, vermelhão, não Vermelhão é zoado, mano Tem que ser com desenho pra ficar mais pá, né Esses aqui, esses aqui, Joãozinho Você não achou da hora, não, Joãozinho? Esse daí é da hora, não Vamos ver Vamos caçar um com desenho da hora Pega Pega um do Flamengo, pra você Você quer um do Hulk? Então demorou, vai ser o do Hulk Calma aí, vamos ver se nós achamos mais outro mais da hora, pra você Aqui, eu dou a minha aranha Você vai querer qual? Do Hulk ou do Homem-Aranha, João? Então já é, então, cansado Agora vamos ver aqui Esses aqui, você não acha da hora, não, João? Aí, pega esse pretão aí, ó Pega esse pretão aqui, ó Já era Oi Aham E esses pipa aqui, mineiro? Esses peixão aqui, vem quantos? Esses peixão aqui, vem quantos? Esses aqui Vem, vai, é com vinte e cinco Vinte e cinco? Gente, por que você não pega um pacote de raia de vela? Só demorou Hã? É, vou pegar umas velostronas de papel ali também, mano Ó E olha as carretilhas novas aí Olha as carretilhas novas aí, olha as carretilhas novas aí Olha as carretilhas novas aí Não, tô pegando não Vou começar agora Vou pegar umas velostronas aqui das bravas, ó Essa Essa aqui O Enio pegou as mais da hora, mano Não, é tudo deu Deixei mais de casa aí, pô Deixa eu pegar Olha o Júlio Olha o Júlio Deixei até uma pretinha pra você aí, ó Ih, deixa eu ver Essa aqui Aí, já era, ó Só as puras aqui, Enio Só as puras, Enio Só as puras Vamos pegar, vamos pegar os peixão agora Vamos pegar os peixão Ó Fala Fale Solta aí, rapaz Eu vou pegar umas folhas aí, Júlio Demorou? Dá uma agadinha, né? Cansado Rapaziada, eu vou pegar esses aqui, ó Desses peixão aqui Deixa eu dar uma hora Pegar mais um, Júlio Esse aqui, ó Sabia, né? Que aqui já fez seu 30 real Aí É, sabia Só precisa fazer conta, hein Só precisa fazer conta, hein Ô, Mineiro Tem aqueles peixão grandão com desenho Igual você pegou um com o Enio Aqui já acabou Acabou, mano? Acabou Tem que ser liso, mano Pior que liso é ossada, rapaziada Eu tenho uns lá ainda, mano Desses aqui, tá ligado? O que? Uma linha lisa Eu vou comprar uma pra você no próximo vídeo Ixi, ué Os caras tão falando aí As ideias dos malucos, mano Ô, me ajuda aí, mano O que você quer pegar? Eu escolhi uns pibas da hora Já pegou desses daqui, ó? Já, já escolhi desses aí Os moleques só me falam a piba Cansado, viado Cansado? Ó Esses daqui, você já pegou? Desses aí, não Não, ó Tem uns de óleo Esses aí eu não peguei ainda, não Já pegou da raia média? Qual é a raia média? Daqueles ali, não Não peguei ainda, não O que foi, João? Olha esse aqui, ó Mas tá sem cor, João Não dá pra ver nada Esses últimos aí É, esses aí tá meio cansadinho Ó os latão, rapaziada Ó Que aí? Ó, vou pegar aqui agora Dos peixão aqui, ó Escolhi um dos brabo aqui Aqui, ó Top, top, top Deixa eu ver o que mais Rapaziada, vou escolher um pacote de muxo aí, mano O Vander vai me ajudar a escolher Ó, top esse aí também, hein Vê um brabão aí, ô Ó, ele tá escolhendo, hein Calma aí, pijãozinho Calma aí Nossa, esse aí é chave, hein Nossa, esse aí é esse, é esse Vai tirar todos Vai pegar só um João, qual o seu? E agora, e agora, o Andy? E agora, o Andy? Agora tem esse, você escolheu Tem esse? Eita Você pegaria qual aí, João? Mano, todos eu achei monstro, mano Mano, eu vou levar dois desse aí, meu Vou levar Deixa eu ver Esse primeirão aí, que é de feira, então Esse aí, esse aí É Deixa eu ver Caramba Olha o trampo que ele vai fazer Segura daqui pra cá Tem um, ah não, achei Que era esse, João Muito O Vander tirou tudo, rapaziada É claro, esse aqui é o último E é esse aqui? Esse Calma aí, Vander Já vai arrumar aqui Aí que é o rapaz Esse Segura aí E qual é o outro, mano? E agora, desses dois, João Qual você pegaria? Tem esse aqui também, ó E agora, é agora Vou deixar você decidir esse aí Esse aqui eu já decidi Ó Ó, tem esse aqui Ah Mas tem que ver se esses aí não tem aqui, ó Aqui, tem aqui, ó Tem E agora? Esse aqui Esse aqui tem só laranja, João É, tem que pegar um mais soltinho aqui, ó Vou pegar desse aqui, ó Esse aqui, ó Do T aqui, ó Já era Pronto, rapaziada Dois pacotão de murcha, mano Dos tops, dos tops Ó, Júlio 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 Pronto Que é, João? Fala, tu Que? Ah, é verdade Ô, Mineiro Tem fita de dedo Daquelas grandonas? É Vou querer uma, hein Fita de dedo, hein, Mênia Fita de dedo Pra nós não ficar sem, hein Eu perdi aquela lá, mano Caramba, é aquela Que o lote tava Tava preso É aquela que nós Tem que ter, João Pegar uma fita de dedo E Ah Deixa eu ver Tem maior que essas aqui? Não Solta Deixa eu ver Não, aqui Uma caixa aqui Deixa eu ver Me dá umas Solta Elas tá quanto? Tá Seis e cinquenta Seis e cinquenta Me dá Me dá duas delas, então Já era Agora Só o que falta agora é A rabiola Deixa eu ver Tem pacote de rabiola fechado, Menino? Pode Pra Aí, rapaziada Cara, eu acho que já tá bom Já por hoje, mano Só Pra dar brincadinha Top, hein Top, hein Joãozinho Hã? Cem metros? Esse daqui tá quanto? Tá Dezoito Dezoito? É, me dá dois Esse aqui, então Aí, já era Aí você vê quanto que deu, Menino Rapaziada Mano Vamos somar aqui Vamos ver quanto que deu Quanto que você acha que deu, mano Quanto que você acha que deu, aí, Joãozinho? Dá um salve aí Hein, Joãozinho? Quanto que você acha que deu? Dá um salve aí Eu acho que deu cento e vinte Cento e vinte? Quanto que você acha que deu, Joãozinho? Trezentos e quanto, mano? Tá doido, mano? Três e trinta e cinco Três e cinco E você, você acha que deu quanto? Três e sete Duzentos e sessenta e seis Vamos ver Deu quanto, menino? Deu quanto? Deu quanto? Três e novecento e dois Nossa Cento e novecento e dois, mano Então é isso, rapaziada Ó, vamos pagar aqui Já a gente volta Rapaziada, mano Mas é isso, ó Comprei muita coisa aí, tá ligado? Ninguém acertou o valor, mano Vocês são cansados demais Mas vai estar guardando lá no carro agora, mano Ajuda aí, ajuda aí a guardar lá, Rogerinho Eu? É Pega aqui, Joãozinho As coisas aqui, Joãozinho, ó Quer ajuda? Quero, mano Pega aí, fazendo favor Isso aqui é chavinho, rapaziada Demorou Ele vai arrumar as coisas dele aqui, rapaziada Pra eu colocar as minhas aqui depois, mano O bagulho vai misturar é tudo, rapaz Vamos arrumar aqui, rapaziada Vou ajudar ele também aqui Rapaziada, mano Finalizando o vídeo, tá ligado? Muito pipa Muita coisa, tá ligado? Mano, muito pipa Não vou nem mexer mais Vocês viram eu comprando lá na loja, mano Cheguei em casa aqui, tô morto Tomei um susto É, acabei Esqueci de finalizar, mano Aí eu tô finalizando aqui agora, então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa muito like, se inscreve Ative o sininho pra fortalecer Sai daí, João Você tá todo sujo, sai Sai, sai fora Daí, cara E é nóis, rapaziada Ó, tamo junto Segue eu no Insta lá Forte abraço, mano Ó Mano Vídeo top, tá ligado? Agora vai ter, mano Muito relo Muito, mano Muito vídeo top pra vocês, mano Então vai acompanhando Segue eu no Insta Falou, falou, falou Seus lindão Tchau, tchau 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 Tchau